Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu quis trazer a minha opção pra vocês de maquiagem pra escola tanto pra faculdade quanto pro colégio e trouxe um penteado que como vocês podem ver é a coisa mais besta do mundo de se fazer mas eu acho que ficou tão bonitinho e tá tão em alta esse tipo de penteado meio Ariana Grande Ariana Grande 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 Gente, se você quiser falar, Ariana Grande Eu vi muitos outros canais fazendo esse vídeo eu tô até meio atrasada mas como eu falei pra vocês lá no snack eu não usaria nenhuma das maquiagens que eu vi porque eu acordo sempre atrasada porque eu quero dormir mais 5 minutos eu estou um pouco, talvez, bastante mal-humorada de manhã então eu não tenho tempo de fazer coisas mirabolantes eu quero só ficar um pouco mais digna pra ninguém me perguntar na faculdade se eu tô passando mal se tá tudo bem comigo se assim como eu gosto de coisas super simples você vai adorar esse vídeo agora se você gosta de coisas mais emperequetadas provavelmente esse vídeo não vai te agradar bastante porque é super simples mas olha como a gente já fica com uma carinha mais de viva, de alegre, não é mesmo? então se você quer ver como eu fiz essa maquiagem bem simplesinha pra ir pra aula e esse cabelito fofo é só continuar assistindo o vídeo então vamos começar, gente eu tô com a pele sem nada e prendi o cabelo também vou colocar uma roupinha aqui que remeteça ao colégio não sei inclusive eu fui pra faculdade e escola hoje então no caso isso aí então assim, gente igual eu falei no snap pra vocês se você não me segue no snap você está perdendo tempo vou deixar aqui embaixo escrito meu snap converso lá bastante com vocês mostro bastante coisa eu tô meio atrasadinha mas eu vi vários vídeos de meninas fazendo esse tipo de vídeo de maquiagem em volta às aulas e pra ser 100% honesta com vocês gente, eu não usaria nenhuma daquelas maquiagens porque primeiro eu prefiro gastar mais 5 minutinhos dormindo então eu tô com muita preguiça pra fazer algo extremamente elaborado e segundo porque a maioria das pessoas que eu encontro na minha faculdade que eu encontrava na minha escola nem maquiadas estavam tipo, elas diziam assim só que como a gente não quer ir assim a gente faz alguma coisinha mas não precisa ser tão perequetada, né? então eu vim mostrar a real pra vocês tipo, a real se não for o que vocês esperavam me desculpem mas é o que eu realmente uso pra ir pra faculdade todos os dias e eu espero que vocês gostem usando, gente o protetor solar que é o Epsol Color e eu vou usar o pra pele morena porque eu voltei dá pra isso eu estou bem bronzeada olha isso eu voltei bem bronzeada então eu preciso igualar porque olha o quanto meu rosto tá claro se eu passar uma base dessa cor aqui vai ficar tipo um fantasma com um corpo de uma moreninha e gente como eu falei pra vocês eu quero economizar tempo de manhã eu pego um pincel grandão o maior que eu tiver e vou passando assim bem despretensiosa mesmo de manhã que é pra base espalhar por todo o rosto mas sem eu ter que ficar ali horas passando e sujando a mão e sujando sei lá o que então eu já passo com um pincelzinho que dá tudo certo eu acho, gente a cobertura tem que ser um pouco mais leve sabe mesmo se você tiver umas manchinhas umas espinhas algumas coisas que te incomodem só passa uma base um protetor solar como eu tô passando pra dar uma uniformizada no tom da pele mas não procura uma super cobertura porque eu acho que fica meio fake sabe as pessoas percebem que você tá cheia de coisa no rosto não é legal sabe a gente quer parecer bonita naturalmente depois de espalhar a base no rosto ela dá uma uniformizada na pele principalmente iguala o meu tom do rosto com o meu tom do colo mas ainda assim ela tá natural não tá uma coisa super pesada agora, gente o segundo passo que eu faço é porque eu me incomodo e eu tenho mania de fazer isso que é corrigir a sobrancelha se você não se incomoda com a sua sobrancelha pega um cotonete dá uma lavadinha e limpa que já tá, ó suça só não deixa ela suja de base a correção que eu faço também é bem levinha pra aula não é nada demais não é só pra realmente dar uma definidinha na sobrancelha porque a minha tem algumas falinhas poucas mas tem eu faço isso aqui rapidão de manhã eu ainda uso esse pincel grandão olha dá aquela correção perfeita mas dá uma corrigidinha que é o que eu quero e já melhora bastante, ó agora depois de corrigir a sobrancelha a única coisa que eu vou fazer é passar máscara você escolhe a máscara da sua preferência eu vou usar uma que é da minha amiga que eu já deixou aqui que bem eu estou usando que é a essa aqui da Maybelline a Rocket Volume Express e vou passar nos cílios sem sagrado nenhum também, gente não me dedico um monte de manhã cedo nos cílios tipo, fico horas passando o rímel não porque igual eu falei pra vocês eu não gosto de uma coisa carregada e eu estou com preguiça sono, pressa atrasada tudo junto só que eu acho que o rímel é o segredo de tudo porque ele te dá a cara de acordada ele vai abrir seu olho vai tirar sua carinha de sono de inchaço sabe e uma coisa legal pra você fazer de manhã é lavar o rosto com uma água bem gelada eu acho que a maioria das pessoas já fazem isso mas não custa falar porque a água gelada vai ajudar a fechar os poros e vai ajudar a dar uma desinchada no seu olho porque eu pelo menos acordo com um olho bem gordinho bem inchado o certo seria um gelo passar um gelo no rosto no olho que ia desinchar bastante mas como a gente está fazendo uma coisa prática né gente rápida não dá tempo de ir lá na cozinha buscar um gelo passar gelo no rosto esperar o rosto desinchar pra depois começar a fazer maquiagem isso já perdeu primeiro, segundo, terceiro quarto, quinto horário né e gosto de passar um pouquinho de rímel embaixo porque isso ajuda a abrir muito o olhar olha gente isso abre bastante o olho tira a carinha de sono e ajuda a botar o olho um pouco pra dentro porque o rímel é escuro então tira um pouco do inchaço do olho agora na bochecha eu sempre escolho passar eu gosto de dar uma coradinha porque dá uma cara de saúde de acordada só que eu gosto de passar dois tons basicamente ou eu passo um pêssego bem clarinho assim ó esse é o Peach Dream da Maybelline que é idêntico ao Peaches da MAC que é um blush que a MAC tem ou eu passo esse aqui também da Eudora que é o Berry Pink que é um rosinha eu vou passar o rosinha porque como eu tô morena eu acho que combina bastante e com loira fica bonitinho a bochecha rosadinha mas não é esse chinelada na cara gente então eu vou fazer a bochechinha de falsa e passar aqui não faço contorno gente pra ir pra aula igual eu vi alguns vídeos das meninas fazendo contorno eu amo contorno e eu sinto muita falta de contorno mas eu não faço pra ir pra faculdade de jeito nenhum e só dou uma passadinha de blush eu vou puxando ele claro você não vai fazer só uma borra aqui vai dando uma puxadinha e esfumando ele pra trás ó gosto de passar no queixinho e em cima do nariz tudo dá uma impressão de ar saudável na pele e agora na boca gente na maioria das vezes eu vou sem nada na boca eu limpo a minha boca de qualquer excesso de base que tenha caído nela passo uma aguinha nela enxuco a toalha pra ficar com corzinha de boca mesmo mas uma opção pra você que quer passar alguma coisa nos lábios é passar um batom clarinho cor de boca ou então um gloss eu vou passar esse aqui da Imaginarium que ele é rosinha e vai dar um um brilhinho na boca sem ficar nada fake ó agora vamos pro penteado gente vou confessar pra vocês que eu não sou a rainha dos penteados na verdade eu quase nunca faço penteado mas esse eu tenho visto bastante nas celebridades tô soltando meu cabelo já conversando com você com vocês eu tenho visto bastante nas meninas no instagram em celebridades e tudo mais e eu fiz esses dias em mim tô gostando bastante de usar já usei várias vezes e eu acho que fica uma fofura pra ir pra aula fica uma opção muito boa pra você como eu ó não secou a franja deixou o cabelo secar natural mas ele em si tá ok agora a franja tá aquele desastre ou no dia que a sua franja tiver oleosa sabe aquele dia amiga que a franja fica super oleosa tô abrindo aqui uma chuquinha você vai precisar de uma chuquinha eu vou usar essas transparentes aqui ó mas você pode usar uma chuquinha normal que seja um pouco mais fina né não vai usar uma chuca assim mega grossa eu usei esses dias uma de borracha mesmo e deu certo o acabamento não fica tão bonitinho mas é certo o que você vai fazer gente é pegar basicamente sua franja ó tenta separar fazendo tenta separar fazendo meio que um triângulo assim ó puxando pra dentro a franja ó deixa mais soltinho aqui pega só a franja daí você vai pegar uma chuquinha gente vocês vão até rir de mim desse penteado mas é porque fica tão fofinho ai e vai prender a franja com a chuquinha calma que não é tão simples assim quer dizer é simples mas não é tão idiota assim daí gente quando você prender você dá uma puxada boa nele pra ele ficar bem chapadinho na cabeça e só a franjinha caída se você quiser depois dar uma puxadinha alguma coisa assim pode mas a intenção mas a intenção é ficar só a franjinha assim mesmo caidinha e você joga ela pra algum lado que você quiser pra cá ou pra cá o legal é jogar ela pro lado não deixa ela pra trás não que perde a graça entendeu do negócio se você quiser pegar mais cabelo pode pegar também fica legal ou se você quiser pegar só a franjinha fica assim vou fazer com mais cabelo pra vocês verem como fica ó se você quiser pegar mais cabelo pega de trás aqui de trás vai pegando de trás não na lateral entendeu vai pegando mais cabelo de trás que isso vai dar volume e não vai tirar o efeito aqui da frente que é ele chapadinho vem de novo com a chiquinha prende minha bateria tá acabando beleza e puxa o segredo tá em puxar ele aqui puxou jogou pro lado é isso então gente eu espero muito que vocês tenham gostado eu sou super básica como vocês sabem não gosto de complicar a vida de ninguém muito menos 6 horas da manhã né gente a gente não precisa complicar então é isso que eu faço pra ir pra faculdade esse é o penteado mais ultra radical que eu faço ou um coque mas coque seja tão careca de saber como faz né então é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou dê seu joinha pra mim não esquece de se inscrever aqui no meu canal e de me seguir nas redes sociais pra vocês ficarem por dentro do que eu falo lá do que eu converso tem muita coisa que eu falo lá e vocês vêm me perguntar de novo aqui no youtube ou no instagram e eu já falei lá no snap por exemplo então me segue lá vou deixar passando aqui as redes sociais que eu vou adorar ter vocês lá comigo tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau